Essa você vai rever o lance O Camilo se atrapalhou, então foi um lance muito rápido Você vai, tá aí, olha o que aconteceu Bola atrasada de longe Aí ele foi proteger com as perminhas, nossa senhora Gol do Havaí Olha só, atrapalhou, foi parar a bola com a perna direita Escapuliu e foi pro barbante, Paulo César Noronha Quando a gente fala que é importante você ter um bom gramado A gente vê nessas horas, olha aí o kick da bola Desmonta o goleiro, tá certo, o goleiro falhou também